Bom dia, estamos no meio da semana e a animação aqui, gente, tá new, hein? É o seguinte, bem-vindo, eu te peguei comigo, Iris Stefanelli, trazendo os sarros que vão fazer a sua gargalhada, ecoar, ecoar pela vizinhança, já já tem pegadinha, fica aí. É um minutinho, hein? Não saia. Ei, o que é um futonzinho para quem está todo cheio do adubo nas ideias? Meu Deus do céu, esses nossos atores, meu Jesus, abafa, abafa. Olha o que eles resolveram fazer, meu amor. Dá uma olhada. Ah, eu quero ver a galera de Minas Gerais, de Goiás, São Paulo, Pernambuco, Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná. Olha, do Brasil inteiro, todo mundo colado na TV, porque agora começa uma super sequência de pegadinhas para abalar, abalar geral. Roda! Ei, gente, tô morrendo de dar risada. Pera aí que eu já volto com os nossos atores. Agora um recado, hein? Você sabe, né? Que para ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso o quê? Alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas. E como nem sempre isso é possível, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. E é fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha no vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso eu recomendo Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu é só acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011-559-1466. A Ultrafarma entrega em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde e mais beleza para os nossos cabelos. Está naquela hora super legal, que é a hora do Face Brookings. Ah, não mandou recado ainda? Então anota aí, ó. O Júnior Lanza, ele manda três pensamentos. Ai meu Deus, ai meu Deus. Bom, são três pensamentos sobre malandro. Um, malandro é o sapo que casa e leva a mulher para o brejo. Dois, malandro é o camelo que nasceu com as duas bolas nas costas para não tomar chute. Três, malandro é o caranguejo que anda de lado para tirar o dele da reta. Ah, essa é boa. É isso aí, muito criativa, viu? Bora de pegadinha, viu? Olha o povo folgado, esse tal do malandro, né? Até que ele é inteligente. Ele está aqui raciocinando a piadinha. Beijo, adorei. Roda. Gente, é uma criatividade. O Facebook, então, sai coisas do arco da velha. Mas eu estou achando o máximo, viu? Ai, espera aí que a gente já volta para dar risada. Ah, agora eu tenho um recado muito importante. Vocês de casa, sente as suas pernas cansadas. Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto. Além de problemas estéticos, como os vasos dilatados e as varizes. Então, minha gente, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vássier. O creme Vássier, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo e ajuda a prevenir as varizes. Basta acessar o site ultrafarma.com.br ou então basta ligar, gente, para 011-5591-1466 para adquirir o seu. Porque a Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vássier, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. E essa quarta a gente passou bem rápido, voou, não é mesmo? Amanhã eu garanto mais pegadinhas incríveis. Fique com o Zucca, Edu e a Mari. No melhor para você. Beijo! Te adoro! Amanhã eu estou aqui te fazendo rir, minha grafinha. Música e